Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu vi um vídeo que alugou um triplex na minha cabeça e fui procurar pela fonte. E não faltam teorias um tanto quanto inusitadas sobre a família real britânica. A mais nova, e que tem bombado, aponta que o príncipe Harry seria apaixonado pela cunhada, Kate Middleton. Quem tratou de lançar a hipótese na rede social foi a usuária do perfil Bella Virgin. Ela publica vídeos a respeito do amor proibido entre a princesa de Gales e o duque de Sussex. Bella postou o primeiro vídeo sobre a suposta paixão de Harry por Kate em setembro do ano passado. Na publicação, ela reuniu momentos do casamento da princesa de Gales com o marido, o príncipe William. Os dois selaram a união em 2011. Na ocasião, o duque de Sussex acompanha todo o enlace ao lado do irmão e a fisionomia dele é de costeza. Para tornar a teoria mais real, a usuária do TikTok também colocou no vídeo momentos em que Kate aparece séria ao lado do marido e aos risos na presença de Harry. Bella também não economizou nas fotografias com trocas de olhares entre os cunhados. Uma internauta questionou o motivo de Harry e Kate não terem ficado juntos. Bella respondeu, hierarquia. O irmão mais novo não se casa primeiro. Outro ponto destacado por Bella em vídeos envolve Meghan Markle, esposa do príncipe. Um dos conteúdos faz demonstrações no porquê a princesa de Gales e a brinqueza de Sussex não se dão bem. E você acredita nessa história de amor? Eu confesso que pelos olhares, suspiros e linguagem corporal faz sentido, deixa aqui o que você pensa a respeito dessa teoria de amor entre os cunhados. E você acredita nessa história de amor entre os cunhados.